Música Boa tarde a todos, com grande satisfação vou apresentar o Caio, jogadores que tem o nosso perfil, espero que eles possam ser muito felizes esse ano e que nos traga muita alegria e principalmente faça o time bem competitivo, a gente quer um trabalho, um time, sempre com perfil no coletivo. Eu espero que a gente possa atingir nossos objetivos, que será um ano muito difícil, de muitas situações adversas e que a gente vai ter que superar muitas dificuldades. Sejam bem-vindos, espero que vocês sejam felizes, se adaptem, sinto que vocês já estão bem adaptados ao clube e que possam estar felizes aqui, que é o mais importante. Música Ferrares, boa tarde, Natália Freitas da Rádio Sagres. Você é um jogador que, apesar de jovem, já teve experiência na Série A com alguns times, né? A gente já vê ali nas primeiras formações você sendo titular, você foi titular no Amistoso. Que expectativa que você tem vestindo agora a camisa do Atlético, disputar o Goianão, a Copa do Brasil e também o carro-chefe da temporada, que é o Brasileirão da Série A? Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer ao Adson, ao Atlético, por ter me aberto as portas, espero corresponder à altura. Respondendo a tua pergunta, eu fico muito feliz por ter chego aqui e ter sido recebido da melhor forma possível. Por ser novo e ter um pouco já de experiência, eu acho que vai me ajudar um pouco. Até então a gente vem trabalhando muito forte para essas competições, que a gente sabe que é muito dura. Mas eu tenho certeza que com esse grupo aí, e como a gente vem treinando aí, vai ser um bom ano para a gente. É, Gustavo, duas situações. Primeiro é que você, pré-temporada, com o aniversário, né? Como é que é com o jogador já começar o ano fazendo aniversário no batente? E que informação você tem, o que você sabe do Cristóvão? Como é que vocês assimilaram a contratação do Cristóvão pelo Adson? Bom, eu até prefiro, porque aí a gente escapa um pouco daquela, vamos dizer, aquela brincadeira que fazem com ovos, essas coisas assim. Aí eu acabo escapando um pouquinho. E sobre a contratação do Cristóvão, a gente recebeu muito bem, ainda não tivemos contato ainda, mas a gente espera, no decorrer da semana, no começo do trabalho dele, a gente começar bem aí e vamos receber ele muito bem. Ferrareis, Alex Rodrigues, da Rádio CBN. Pelo menos acompanhando aqui os torcedores, né, que acompanharam os jogos amistosos na semana passada, muita gente apontou como grande destaque nas duas partidas, pela ofensividade, por ser um jogador agudo, que vai para cima na marcação. O Gustavo Ferrareis, vai ser isso mesmo ao longo da temporada? É essa a sua principal característica? É aquele jogador que, de repente, no momento de dificuldade, no jogo truncado, vai para cima, tenta uma jogada individual? É isso mesmo? Bom, acho que é isso que a gente espera, né? Eu espero muito isso. Eu acho que eu venho para o Atlético não para ser só mais um, entendeu? Acho que a gente que vem para um clube assim, a gente não pode tratar como ser só mais um jogador. Então, essas são as minhas características, gosto de pegar a bola, de ir para cima mesmo. E espero aí que, no decorrer do campeonato, a gente possa ganhar mais experiência, conhecer mais o grupo e fazer boas partidas. Ferrareis, boa tarde. William Romo, Sidesport Goiano. Qual será o seu grande objetivo, o seu grande sonho em vestir na camisa do Atlético, falando pessoalmente? Cara, eu acho que ganhar títulos, né? Como eu falei, a gente que vem para cá, a gente não pode pensar em coisa pequena, entendeu? Um clube de série A, do tamanho do Atlético, acho que não pode pensar em coisa pequena. A gente tem que vir para cá já pensando em títulos. Como eu falei, vai ser um ano muito difícil, mas a gente tem que pensar o mais alto possível. O mais alto possível e, com certeza, fazer um grande ano. Ferrareis, Guilherme, do Globosport.com. Mais do que o Goianão, nesse primeiro momento, início de temporada, o Atlético já tem Copa do Brasil. Essa vai ser a prioridade da equipe? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente tem que ir por partes, né? A gente tem que pensar jogo a jogo, campeonato a campeonato. A gente já está pensando no Brasileiro ou na Copa do Brasil, antes tendo os jogos do Goianão. Então, eu acho que a gente tem que entrar da melhor forma possível a cada jogo, a cada campeonato, para que a gente possa estar desenvolvendo o melhor papel. Ferrareis Vinícius, Rádio Bandeirantes. E até conversando com companheiros de, especialmente, Porto Alegre, eles elogiaram muito a sua atuação. E essa questão de atuar em mais de uma posição. De repente, consegue fazer várias funções ali do meio campo para frente. Eu queria saber de você qual é a posição que você mais sente à vontade em relação à parte tática dentro de campo. Porque a concorrência no meio campo ali é pesada. Tem muitos jogadores que estão chegando de qualidade como você. E tem o Jorginho, que é o ídolo do clube. E muitos jogadores da posição. Como você vê essa concorrência positiva? E qual é a sua função específica que você prefere atuar? Como você prefere atuar? Eu prefiro pelo lado do campo. Pelos lados do campo. Ainda mais pela esquerda. Mas, como você disse, eu consigo fazer meio campo central. Segundo volante também. Mas, eu prefiro pelo lado esquerdo. Atuando mais pelo lado esquerdo ali. E, eu acho que a concorrência é muito grande mesmo. Eu até prefiro que seja assim. Porque, a gente acaba não se acomodando, entendeu? Sabendo que tem jogadores de alta qualidade no elenco. A gente vai estar sempre tentando manter o alto nível. No Jornal Popular. Também, já abrindo, falando a questão também, outro aniversariante. Chegou aqui, pegou a pré-temporada. E, assim, parece que tem também boas informações. É um jogador jovem, não teve muitas chances do Fluminense. E está chegando para uma posição também que é concorrida, né? Que tem jogador experiente e tal. Assim, que perspectiva você vê nessa tua transferência de Fluminense para cá, nessa temporada 2020. Em termos de jogar, de brigar por título, por algo mais. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade. Ao presidente Atos também, por confiar no meu trabalho. E acredito que com essa minha vinda para cá, como você falou, que é uma posição que tem bastante disputa, que tem muitos jogadores de qualidade. E é o perfil que o Atlético busca, né? Muita competitividade. E eu vou buscar o meu espaço. Acho que com muito trabalho. E buscando sempre dar o meu melhor. Que não vai crescer só a minha, mas vai crescer o clube, porque todos vão estar disputando pela vaga. E vai agrandecer mais ainda o Atlético. Caio, boa tarde. William Holmes, Sites Porto Goiano. Já é notório que o Atlético vai ter um orçamento enxuto para essa temporada, né? Deve ser um dos menores aí, se a gente falar de questão de Série A. A própria diretoria já deixou aberto isso, né? Para todo mundo. E como é que os jogadores absorvem isso? Como é que vocês veem essa situação para atuar bem dentro do campeonato? Cara, eu acredito que é uma confiança que o treinador e o presidente têm em nós, né? Acredito no nosso trabalho. Ele vai buscar peças que encaixam com o perfil do clube. E essas peças que somos nós que estamos aqui, nós devemos dar o nosso melhor para fazer o Atlético cada vez mais grande, né? Então, cada vez mais. Com isso, nós vamos conquistar muito espaço e acredito que vamos crescer muito ainda nessa temporada. Caio, como é que você vê essa briga nesse momento por posição, por espaço com o Edson? Um cara experiente, super vitorioso, com várias edições da Série A aí disputadas. Você está começando, buscando seu espaço. Essa daí, como é que você vai ter que fazer para a juventude levar a melhor em cima da experiência do Edson? Acredito com muito trabalho, né? Com total respeito ao Edson, que é um jogador que eu acompanho já há bastante tempo. Desde quando eu iniciei ali, ele já estava em um patamar acima. E com respeito, com respeito de todos, eu vou trabalhar para buscar o meu espaço. E acredito que quem tiver melhor vai estar jogando. Independente de experiente ou não, mas quem tiver melhor vai estar jogando. Caio, boa tarde. Você passou pelas categorias de base de dois times tradicionais do futebol brasileiro, do Londrina e também do Fluminense. E você, das contratações que o Atlético fez, é o jogador mais jovem. O Atlético teve uma média de idade baixa nessas contratações. E você é o jogador mais novo dessas novidades do Atlético para 2020. O que é que um jogador tão jovem pode oferecer para o Atlético nesse calendário importante que o time vai ter em 2020? É uma oportunidade única, né? Porque o presidente acreditou no meu trabalho, mesmo com pouca idade, viu o meu potencial e acredita. E eu vou buscar trabalhar para poder mostrar isso, para poderem ver que eu mereço essa oportunidade. E não foi em vão que eu vim para cá, né? Com a confiança de todos, com o grupo me aceitando muito bem. Eu vou buscar trabalhar e dar uma melhor para conseguir algo grande para o Atlético. Caio, o que você ressalta, assim, na sua característica como volante? E o que faltou para você ter uma sequência maior no Fluminense? Eu acredito na minha característica, assim, eu sou mais ofensivo, tenho um bom forte em marcação também, em transição ofensiva, defensiva também. E na minha trajetória no Fluminense, acredito que eu tive um pouco de receio, receio, às vezes, em alguns momentos, por ser novo, mas acredito que conforme o tempo foi passando, fui ganhando mais confiança, fui tendo mais experiência conforme as situações foram passando. E ali no Fluminense, acredito que em alguns momentos não tive tanta oportunidade, mas eu me tentei buscar aprendizado para poder evoluir nisso, para mostrar a minha qualidade e fazer que eu cresça como jogador. Caio, boa tarde, sucesso para você aqui no Atlético. Estava observando essa questão da evolução nessa posição que você atua, de volantes. Hoje, a gente até brinca que não está tendo volante mais, jogadores têm que ter qualidade para sair jogando, você nos treinos, nesses jogos treinos aí que tiveram, sempre chegando à frente, participando lá no sistema ofensivo. Hoje é importante para o jogador, apesar de ser colocado como um volante, saber jogar também, ter qualidade de saída de bola, porque aquele volantão, pé de ferro, que a gente fala, aquele mais só para tomar bola, aquele está perdendo espaço no futebol mundial? Cara, acredito que não. Eu acho que todo sistema de meio campo ali tem que saber jogar em todas as funções, tem que saber fazer uma boa atuação, independente de onde você esteja, tem que fazer uma boa atuação. Eu acredito que, nesse momento, não esteja perdendo espaço, não. É claro que um ou outro tem uma qualidade melhor, mas não acredito que tenha perdido espaço, não. Caio, o que você viu aqui no Atlético, que te chamou a atenção? Você teve passagens por um dos grandes clubes, do Fluminense. O que você viu aqui do Atlético, o que te chamou a atenção, que você não sabia que era assim? Cara, eu acho que, pela minha primeira vez ter saído assim, por empréstimo ou então, aqui eu fui bem muito acolhido, com todos, todos me acolheram bem, não só a mim, mas a todos que chegaram novos. E a estrutura, é uma excelente estrutura, conforme a grandeza do Atlético. e eu fico feliz de poder estar tendo essa oportunidade, de estar participando desse projeto do Atlético 2020. E acredito que aqui tem muita qualidade para você poder evoluir no seu potencial. Só uma curiosidade, Caio, pela sua naturalidade aqui, a cidade de Itacoaquecetuba, como é que chama a pessoa que nasce lá? Itacoaquecetubense. Obrigado, velho, sucesso. Valeu, obrigado. Obrigado, Caio. E aí E aí E aí Obrigado.